Olá gente, tudo bem com vocês? Quero falar pra vocês hoje de um notebook muito bacana, ele que vem com o Razer 5 como processador, que é o IdeaPad S145. Galera, eu vou deixar o link de referência dele na descrição, essa é uma linha que tem diversos modelos, eu já trouxe vários vídeos aqui no canal, ele tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo, pra quem quer performance, pra quem quer agilidade, pra quem quer um notebook ultra fino, portátil, pra levar pra cima e pra baixo, é um modelo que vale bem a pena, confere. Quem quiser, acessa os links aí na descrição, ele tá em promoção, eu também sempre tento fazer uma pesquisa de preço, pra tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil, e aí eu deixo os links de referência pra quem quiser dar uma acessada e uma conferida, beleza? Só dar uma conferida aí nos links. Galera, esse notebook da Lenovo, ele é ultra fino, o designer dele é um dos pontos que mais me agrada, eu acho ele extremamente bonito, é um notebook muito portátil, dá pra você levar pra cima e pra baixo, ele vem embarcado com um processador Razer 5, isso é muito bom, pra quem já quer fazer tarefas mais pesadas, rodar programas mais pesados, eu acho isso simplesmente sensacional, 8 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento. Com ele você tem acesso à internet via Wi-Fi, Bluetooth, você pode conectar outros aparelhos também via Bluetooth, Bluetooth, ele tem teclado numérico, quem trabalha muito com número, você que usa muita planilha, você que precisa digitar muitos números, é simplesmente sensacional, hoje, se eu puder escolher entre um notebook que tenha um teclado numérico e um modelo que não tenha, eu dou preferência pra um notebook que tenha. Mesmo que eu não faça muitas coisas com números atualmente, pode ser que no futuro nasça algum programa, alguma aplicação do qual seja necessário você ter números, então acho isso super positivo e você ter um número ali, na minha opinião, só agrega mais ao computador, até numa revenda futura, porque ele acaba se tornando um computador diferente aí já com uma opção a mais, pra quem quer trabalhar com números não consegue abrir mão de um teclado numérico, né pessoal? Outro fator também que eu gosto quando o notebook possui o teclado numérico, é que ele horizontalmente acaba ficando maior, porque o teclado numérico ocupa um espaço a mais, com isso você vai ganhar mais tela, sua tela fica maior, você também tem um espaço ali na base, melhor pra poder apoiar as suas mãos, porque fica mais livre, você consegue apoiar pra poder digitar, muito mais fácil, fica muito mais confortável. Pra quem faz atendimento pela internet aí, você que responde muito e-mail, você que, cara, às vezes precisa utilizar algum aplicativo de atendimento pela internet, vai digitar bastante, isso fica muito, muito bom. Galera, esse é um tipo de notebook feito pra estudante, universitário, pra quem quer trabalhar mais com essa parte de escrita, vendo vídeo, pra você que consome bastante conteúdo através de YouTube, ver palestra, ver tudo mais, é uma máquina muito bacana pra isso, né? Você consegue fazer edições simples de fotografia, edições simples de vídeo, assim como a gente costuma ver nos principais canais que tem no YouTube, onde as edições são mais tranquilas, assim, de uma maneira bem sossegada, porque já é um notebook mais potente, mais voltado pra um lado de produtividade, principalmente pra quem vai consumir conteúdo também. Eu acho isso bem bacana, por isso que eu quis trazer esse modelo aqui no canal, pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais. Aproveita pra deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Gente, muito obrigado, e até o próximo vídeo aqui do canal.